Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês, o vídeo que nós falamos aqui sobre PS 2022 aqui no canal, e dessa vez é trazendo uma excelente informação que se distanta a propósito a nova geração, e também pode ser um fio de esperança para a antiga, né rapaziada? Para o PS4 e o Xbox One, para você que joga nessas plataformas, eu tenho uma excelente notícia para você que tudo indica sim que teremos também grandes melhorias para essas plataformas, bom rapaziada, então fica ligado, até o final do vídeo também deixa de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, também deixa o seu like para não perder mais nada, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo com uma informação nova você será notificado no exato instante, fechou? Então vamos rever tempo, vamos para o vídeo! Bom rapaziada, lembrando que se você quiser ver todas as novidades relacionadas ao PS 2022 que foram disponibilizadas até o momento, dá uma olhada aqui na descrição que eu estarei disponibilizando para vocês uma playlist completa com todas as novidades, assim você vai ficar por dentro de tudo que já saiu e do que vai sair daqui para frente, tranquilo? Bom rapaziada, acompanha tudo aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, antes vamos falar né cara, o que vocês querem saber, porque mano, hoje saiu uma informação bem interessante, porque quem viu o vídeo que eu trouxe ontem vai estar ligado né cara, vai estar por dentro do assunto, porque no vídeo que eu trouxe ontem eu falei sim que o FIFA 22 estava já sendo jogado, sendo testado por pessoas ainda desconhecidas, não sabemos falar quem são, se são desenvolvedores, se são consumidores selecionados a dedos para poder estar testando o FIFA 22, mas fato é que algumas coisas já estão sendo vazadas relacionadas ao jogo né rapaziada, algumas coisas já estão sendo vazadas desse playtest que está ocorrendo do FIFA 22, é claro que não são imagens de gameplay, mas as pessoas estão falando sobre as cores do menu, sobre o conteúdo, é claro que ainda não podemos trazer imagens do jogo que estão sendo vazadas, porque pessoas que estão postando no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social como Instagram, estão tomando ban né cara, estão tendo suas publicações derrubadas, então imagina se nós mostrarmos essas imagens aqui no YouTube, realmente não tem como né rapaziada, mas eu irei colher tudo que está sendo vazado, nesse playtest do FIFA 22, eu irei trazer um vídeo futuro falando para vocês, todos os detalhes que foram percebidos nessa versão ainda beta né cara, longe de ser a versão final, mas que já mostra muitas coisas relacionadas a versão final, do que deve chegar nessa versão que sairá em setembro ou em outubro, para todos nós consumidores. Agora vamos falar também sobre o Pro Evolution Soccer 2022, porque assim como o FIFA, o PES também está sendo testado por alguns desenvolvedores né rapaziada, não sabemos falar novamente se são os desenvolvedores, se são alguns membros da comunidade, alguns consumidores de PES, mas sim o jogo já está sendo testado em Taiwan né rapaziada, você sabe muito bem que essas coisas costumam vazar primeiro lá fora né cara, se não é a Austrália, é o Hong Kong, é Taiwan, todo mundo vazando as informações do PES né cara, E sim, temos muitas versões do PES sendo testadas lá em Taiwan, é claro que vocês sabem que eles fazem essas sessões de testes, para absorver ao máximo do que merece ou não ser modificado, eles testam na prática como está o game nessas, vamos dizer que sessões iniciais de finalização do jogo, o jogo como vocês sabem deve sair por volta do final do mês de setembro, então já que estamos no final do mês de junho, eles já devem sim, já começar a testar o jogo na prática, Para saber o que de fato merece ou não ser melhorado ou ser ajustado, é claro que antes deles mandarem uma versão demo para a comunidade, eles mesmos testam a dedo né rapaziada, para saber sim o que já deve sim ser melhorado, para aí sim disponibilizar uma versão demo, para a partir dessa versão demo disponibilizar uma versão final que seja muito mais melhorada do que a que teremos futuramente né rapaziada, O jogo está sendo testado em Taiwan e por que eu considero isso uma excelente novidade para a antiga geração, porque por incrível que pareça, o jogo está sendo testado em todas as plataformas, como vocês estão vendo, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e também o Series S, todas essas plataformas estão tendo seus jogos testados, então o que que indica né rapaziada, o que que isso indica na minha opinião? Que sim, também teremos melhorias para PS4 e Xbox One né rapaziada, eu não sei falar para vocês, se virá com o novo motor gráfico, o que que virá de novo, mas é claro que se eles estão testando o jogo para essas plataformas, é claro que não será a mesma coisa do PS 2021 mano, ajustes devem ter sido feitos, ajustes devem ter sido executados, Então por isso que eu acho que eles estão testando os jogos também para essa plataforma, é claro que para o PS5 e Xbox Series isso já era provável de acontecer, já que é um jogo completamente novo, é a primeira versão do PS que sairá exclusivamente para essas plataformas, então é claro que eles deveriam fazer testes e testes antes de lançarem o jogo para não vir com um problema, para não vir tipo um cyberpunk da vida, cheio de bugs, cheio de problemas, mas agora também testar o jogo para a antiga geração, é um no mínimo curioso, você sabe muito bem que se o jogo fosse por mais uma vez um season update da mesma versão 2021 e 2020 por exemplo, realmente o jogo não precisaria de testes, já que o jogo já estava pré-finalizado, e se eles estão testando essa versão que até então é uma versão pré-alpha, uma versão beta né rapaziada, longe ainda do que deve ser chegado na versão final, é sim porque eles fizeram alguns ajustes no game, talvez eles estejam se experimentando coisas novas para serem incluídos já no PS 2022 para o Xbox One e também para o PS4, o que também me chamou a atenção, é que o jogo assim como para a nova geração, para a antiga geração também está sendo nomeado como eFootball né rapaziada, então ao que indica, talvez também devemos ter a chegada desse nome que se identifica assim um novo recomeço na franquia PES, também chegando na antiga geração, isso é claro que se isso realmente vier a acontecer, nada mais indica que também teremos muitas modificações feitas com muito impacto também na antiga geração de consoles, você realmente tem que concordar comigo né rapaziada, se o jogo está sendo testado no Xbox One e no PS4 no mesmo ritmo que está sendo testado na nova geração, tudo indica também que esses consoles da antiga geração devem ter claras modificações, isso já me deixa bem mais animado, já que eu vou jogar para as duas plataformas, eu também fico muito feliz quando o PS4 e Xbox One também tem devido a atenção necessária, você sabe muito bem que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda assim que estão vendo esse vídeo irão continuar na antiga geração e eu tenho certeza que com essa informação estão bem um pouquinho mais aliviados né claro, lembrando, sabemos sim, essa imagem que vocês viram aí na tela das plataformas que o jogo está sendo testado é uma imagem sim verídica, é uma imagem oficial, porém não podemos assegurar para vocês que de fato terá grandes melhorias tá rapaziada, o que sabemos é que o jogo assim como para a nova geração, para a antiga ele também está sendo testado, isso já é algo bem mais animador, bom rapaziada o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, lembrando não esquece de deixar o seu gostei aqui abaixo e também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui, fechou? Bom rapaziada eu fico por aqui, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!